Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Pintura e Crochê e hoje voltando! Depois de umas férias aí forçada, né gente? Foi forçada mesmo, viu gente? Eu fiquei, peguei aquela gripe, depois eu não tava bem, gente, aí tacou sinusite, aí tive outros probleminhas, né? Tive uma correria por conta de inventário de casa, aí corre daqui, corre de lá, gente, eu tava tão estressada, mas eu tava tão cansada, minha cabeça, que eu falei, eu vou dar um tempo com gravação, dar um tempo com tudo, depois eu volto gravar, né? E tantos probleminhas que a gente vai passando, né? Que vai estressando, então eu resolvi dar uma parada, descansar um pouquinho e voltar, né? E aí, hoje eu volto trazendo esta boneca aqui pra vocês, montagem minha, tá bom gente? É uma caipira, uma bonequinha caipira, simples de pintar, bem simplesinha, ó, pra enfeitar aí as festinhas de São João aí, na casa de vocês, né? Ou pra vocês pintarem aí em avental, pra quem trabalha em quermesse, né? Já trabalhei muito em barraca de quermesse na igreja, né? Então, vocês podem estar fazendo um avental, pintando essa bonequinha no avental, pra estar trabalhando aí na sua quermesse, é muito legal, né gente? Olha que bacana essa bonequinha, ou enfeitar também aí a sua cozinha, a sua festinha aí da sua casa, tá bom? Então, antes que eu comece esta videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, gente, deixa o seu joinha, compartilha os vídeos, né? Porque já faz tanto tempo que Dona Cristina não aparece aqui, muita gente perguntando, e aí, o que que aconteceu? Você sumiu, estou com saudade, gente, é tanta coisa, eu prometi a caipira, estou trazendo, tem a outra saia que eu vou trazer também, o barrado novo que eu vou trazer, e outras coisas mais que eu quero estar aqui trabalhando com vocês, quero voltar, fazer live, poder conversar com vocês ao vivo, tá bom? Tá? Então, vamos lá, vou me preparar aqui, ó, já tenho pano de prato aqui, já arriscado aqui embaixo, e o pano de prato que eu estou usando aqui, é do Apucarana, gente, que eu tenho parceria com eles aqui no canal, pano de prato do Apucarana, que eles medem 50 de largura por 80 de altura, e gente, eu vou só pausar um pouquinho aqui o vídeo, e eu vou mostrar pra vocês também, um pano de prato que o Apucarana me mandou de amostra, gente, eu ia até mostrar num vídeo fora parte, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, que é o pano de prato, ele cru, tá bom? Ele cru mesmo, pra quem gosta do pano da cor cru, pra fazer ele mais rústico, com um crochêzinho, ou na cor branca, ou na linha cor cru, né, naquela cor do barbante cru mesmo, que existe, né, como eu mostrei pra vocês, a linha Fiore, na cor cru, então, fica uma, é, fica bem bonito, trabalhar, só que ele é um pano de prato, gente, esse que eu vou mostrar, que ele é, é, ele é maior, porque ele encolhe um pouco quando lava, tá? Esse branco não, tá? Aquele é o alvejado, mas aquele que eu vou mostrar agora, é, vocês podem até estar entrando em contato lá com Apucarana, é, conversando com eles, eu não sei o preço, tá bom, gente? Vocês têm que entrar em contato com eles, entra lá e conversa, se vocês querem trabalhar também com este tipo de pano de prato, tá? Que é na cor cru, eu como gosto, eu amei esse pano de prato, só que ele mede 1,20 de largura por 80 de altura, então, vocês vão comprar o pano, vão fazer 60 de largura por 80 de altura, ele vai encolher um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque ele é cru, gente, ele é algodão cru, ele não tem nenhuma lavagem, tá? Vou pegar e já mostro. Olha, gente, se esse vídeo ficar muito longo, eu divido ele em duas partes, tá bom? Então, ó, ele não vai fazer justo a cor dele, tá? Vocês podem ver, ó, aqui é branquinho, ó, do Apucarana também, tá? Então, aqui, ó, branco, e aqui ele está no cru, ele não está alvejado. Então, aqui ele é maior, porque ele vai dar uma encolhidinha, tá? Olha aqui o tamanho dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, gente, ó, ó, um, medida 1 e 20, não, aqui a medida não é, ela me falou lá, aqui tá um e um, dois e... Ah, nem sei, gente, essa medida aqui se é essa mesmo, mas ela me falou que é 1,60 de largura, tá? Por 80 de altura, tá? É, foi o que ela me falou, tá? De cada pano de prato, então, ele é bem maior que o branco, tá bom? Olha, ele é bem maior, tá? Não entendi aqui a medida aqui, aqui seria 1,20, é, tá certo, gente, é 1,20, né? 1,24, não sei como é que dá pra ver essa, tá vendo? Não, ó, não entendi nada aqui, ó. Bela costureira eu, né? Ó, tá vendo? Aqui é 800, é como se fosse 80, né? Aqui é 1,20, né? 1,20, sei lá, aqui de altura, que entendem melhor que eu de largura e altura, vocês falam pra mim, porque eu pra costura, gente, eu sou uma porcachola. Olha que lindo, mas ele é 1,20, gente, tá? De largura por 80 de altura, tá bom? 1,20 de largura por 80 de altura. E ele é um pano, gente, rústico, pra quem gosta de pintar, é, outros motivos também, vocês podem até pintar bonequinhas também, tá, gente? E eu acho que vai ficar muito legal pintar bonecas nesses panos de prato com essa cor, ele tem uma cor bem amarelinha, bem amareladinha, sabe? Ele tem até os fiapinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, do algodão, ó. Gente, eu preciso tirar o som do celular aqui, senão vai perturbar. Ó, ele tem até aqui, ó, ele não é nem limpo o tecido, ó, tá vendo? Ele é bem cru mesmo, ó, ó, bem algodão cru. Então, ele vai dar uma encolhidinha assim, ó. Então, ele é 1,20 de largura, é isso aí, 1,20 de largura por 80, eu me perdi todinha aqui na medida, né? Mas é 1,20 de largura por 80 de altura, tá, gente? Ele vai dar uma encolhidinha, você vai cortar, você vai fazer dois panos de prato de 60 de largura, né? Por 80 de altura, ele vai dar uma encolhida. Vai encolher aí uns 2, 3 centímetros, pomba, no tamanho de um pano de prato desse encolher um pouquinho, né, gente? Não tem problema, né? Olha o tamanho deste pano, não consigo nem mostrar direito pra vocês. Aí, eu pedi uma amostrinha, porque eu perguntei pra Gislaine, lá da Pucarana, se eles tinham panos de prato de outras cores, né? Ela falou, Cris, nós só temos o cru, né? Pano de prato cru. Então, eu pedi, eu mandei vir, né, gente? Um pacote, né? Eu vou querer um pacote desses aqui, que pena, gente, que não faz jus a cor, ele é bem amarelado mesmo, sabe? Cor de saco mesmo, de cru mesmo, que é bem amareladinho mesmo. É assim, aqueles sacos de café mesmo, bem rústico mesmo, é daquela cor, gente, daquela cor mesmo, bem bacana mesmo, né? Então, eu vou estar fazendo alguns desenhos, algumas coisas diferentes aqui, e eu tenho, e eu quero fazer com aquela linha de algodão, sabe aquela linha de algodão da cor cru, que eu já mostrei pra vocês, que é da linha Fiore? Eu tenho algumas que eu comprei, então, eu vou fazer, né? Olha a diferença da cor, só que ele é mais escuro, tá? Ele é bem mais escuro do que está mostrando aqui, a cor não faz jus, né, gente? E aí, vocês podem entrar em contato lá no Apucarana, ver com a Gislaine sobre, e falar, ah, vi lá no canal da Cristina também, ele é mais barato, tá, gente? Ele é bem mais barato. Vocês podem ver, ó, tecido de algodão cru do Apucarana, então, ele encolhe um pouquinho, ele é maior, mas ele encolhe um pouquinho, tá bom, gente? Na lavagem, tá? Por isso que ele é maior. E eu gosto, né, gente, dessa coisa mais rústica, tá? Então, imagina pintar nesse tecido, essa menininha aqui, que é caipira, que já leva pra uma coisa de fazenda. A gente lembra coisas de fazenda mais rústica, fogão de lenha, panela de ferro, né? Essas coisas mais rústicas, né? Então, vai muito bem pintar num tecido como esse aqui. E ele é um tecido maravilhoso, como o branco, né, gente? É igual o branco, só que cru, né? Que ainda não foi lavado, tá bom? E aí, depois vocês me falem se vocês gostaram dessa caipirinha aqui. Vamos começar a nossa aulinha aqui, vamos parar de blá, 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 e vamos começar, né? Vamos trabalhar, né, gente? E aí, eu venho com o meu pincel, o pincel que eu uso aqui pra pintar as minhas bonequinhas. É o pincel da Condor, de referência 4, 2, 1. Eu uso do 0 até o 12, tá bom? Eu uso 0, 2, 4, 6, 8, 10 e o 12. O 12 pra áreas maiores, tá bom, gente? É esse aqui o 12, tá? Esse aqui que é uma cerda maior, ó. Ele tem uma cerda maior, tá? Então, é pra áreas maiores, tá bom? Não tem nem, eu tô olhando aqui, ó, mais de perto, mas ele não tem a numeração. Inclusive, gente, eu preciso comprar pincéis, viu? Meus pincéis já estão todos meio já ruinzinhos, preciso comprar pincéis novos. Eu vou usar aqui, gente, o salmão bebê. Na descrição do vídeo vai estar, enquanto eu vou pintando, eu vou falando com vocês. Na descrição do vídeo, gente, vai estar aí... É... Todas as cores que eu vou usar nesta boneca, tá bom? Vou deixar também o meu WhatsApp, caso vocês queiram comprar. Os meus panos de prato já pintado. As minhas apostilas, tá? Eu vendo apostilas de riscos de bonecas. São bonecas fáceis de pintar, não tem nenhuma dificuldade. São bonecas vendáveis. Outra coisa também, gente, eu dei um tempo, tá? Nos meus trabalhos aqui com o canal. Pra colocar, é um pouco das minhas prontas entregas em dia, tá? E mesmo assim, ainda não consegui pôr... Ainda não consegui pôr tudo em dia, tá, gente? Eu não consegui, é muito trabalho. Como eu já falei, é tudo eu sozinha pra fazer, né? Então, fica aquela correria. Aí, eu não consegui colocar tudo em dia, mas eu estou colocando, né? Tô trabalhando devagarzinho, né? Cuidando um pouco da minha saúde. A gente já chega nos cinquenta aninhos, a gente vai virando criança, né? A gente vai voltando a ser criança, a gente vai tendo outros probleminhas de saúde, né? Pegando uma gripezinha daqui, vai ficando com uma sinusitezinha dali. E é assim, né? A vida, né? E pra ganhar tempo aqui nesta nossa bonequinha, e o risco desta menina, eu vou deixar lá no meu grupo do Facebook. Que é Cristina Pintura e Crochê. Vai lá, que eu olho o seu perfil pra ver se você é um perfil que não é falso, tá bom? Vou averiguar seu perfil, eu analiso os perfis e adiciono, tá bom? Vai lá e salva este risco pra você pintar comigo aqui no canal. Ok, gente? Então, eu vou adiantar aqui. Vou passar só o salmão bebê e eu já volto. Pronto, gente, eu já pintei o rostinho, os bracinhos dela com o salmão bebê, porque eu pinto sim, gente. Primeiro a pele, tá? Eu faço uma pintura que facilita a vida, tá? Bem rápida. Uma pintura que fica bonita e que fica, e é vendável, tá, gente? Eu trabalho, ah, pra quem tá chegando agora, vou usar o pêssego, tá bom? Pra quem tá chegando agora, gente, no meu canal, quem se inscreveu agora, tá? Eu já trabalho vendendo essas bonecas, trabalho pintando essas bonecas há quase 20 anos, tá bom? Desde a época do antigo Orkut que eu trabalho com essas bonecas, tá? E eu nunca sequer deixei de vender um dia sequer essas bonequinhas, tá? Então, eu tenho sempre pedidos, tenho uma lista de espera de clientes. Então, são bonecas que vendem muito, tá bom? Vende bastante mesmo, tá? E querendo comprar minhas bonequinhas, querendo pintar as minhas bonecas. Eu deixo os riscos que eu ensino aqui no meu canal, lá no meu grupo do Facebook, como eu já falei, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também eu tenho as minhas apostilas de riscos com preços variados, desde a mais cara até a mais barata, tá? A mais cara, que ela contém 45 riscos, tá, gente? 45 riscos de bonecas numa apostila, não é pra qualquer apostila, né? Então, me adicionem lá pra vocês saberem os preços das minhas apostilas, tá bom? E é isso, gente. Vocês que estão começando agora, às vezes vão encontrar dificuldades no caminho, né? Vão encontrar empecilhos, né? Às vezes as pessoas da família vão, ai, para de trabalhar, isso não dá em nada. Esse seu trabalho aí, vai pintar paninho? Ai, você vai pintar paninho agora, ixi, procura emprego lá fora, que dá mais dinheiro. Isso aqui é um emprego, tá, gente? Isso aqui é um trabalho. Se você levar a sério, passa a ser um trabalho, tá bom? Se você levar a sério, passa a ser um trabalho. Mas, se você pintar pro hobby, apenas por hobby, então, não é um trabalho, né, gente? Aí não tem o que fazer, né? E... Vamos deixar um pouquinho a casa de lado, né, mulherada? Vamos levantar da cama aí. Vamos trabalhar, porque eu cansei de já falar que casamento não é trabalho, né? Casamento não é profissão. Então, às vezes o marido vai embora, o marido arruma outra. Que eu já vi muitos casos aí, né? Mulherada que fala pra mim, fala, Cris, olha aí. O marido arrumou outra, foi embora, eu preciso trabalhar. Então, mulherada, vocês têm que ter o dinheirinho de vocês, viu? Adianta ficar só dependendo de marido, não. Porque, como eu falei, casamento não é profissão. Eu sempre aqui no canal, eu falo... Ai, aí vem aí, né? Mulherada dá bronca, às vezes, em mim. Fala, você fala muita besteira. Não falo, não. É a vida. É a vida, viu, gente? É a vida. Essas coisas acontecem. E as mulheres precisam estar preparadas, né? Principalmente a mulherada aí que se acomoda muitas vezes, né? Então, levantar a cabeça, levantar aí... Vamos embora trabalhar. Vamos trabalhar. Lá vem carro de som, né? Foi embora. Então, vamos trabalhar, mulherada. Vou falar só pras mulheres, tá? Porque os homens... Às vezes, estão trabalhando também, pintando, né? Mas é que tem muita mulher que, às vezes, depende só do marido e não pode, né? Tem que ter o seu próprio dinheiro, viu, gente? Ó, aqui... Eu vou passando aqui o sombreado com o pêssego. Vou voltar a gravar também para o Seja Membro. Então, quem é do Seja Membro ou quem ainda não é, por R$7,99 mensais, venha para o Seja Membro, tá? Lá vem outro carro de som. Agora começa, né, gente? Época de eleição aí que vai começar. Começa as palhaçadas junto também, né? As promessinhas vagas, né? As promessinhas em vão. Começa junto, né? E a gente é obrigado a ouvir essas porcarias todas. Infelizmente. Esse carro de som para encher o saco. Esse aqui, acho que não é carro de som, acho que é o vizinho falando na garagem. Fala tão alto que parece um megafone. Esse coisa de carro de som. Aí eu tô pintando aqui entre os dedinhos. Das menininhas. Gente, eu vou vir pintar aqui outras coisinhas também, tá? Não só bonequinha, tá? Com vontade de pintar outras coisinhas, tá? Outras ideias, outras coisas também, viu? Agora eu vou usar, usei aí o pêssego, né? Agora vem com o jatobá. 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 Peguei o castanho claro. Pode ser o castanho claro também, então... Vou usar aqui o castanho claro. O castanho claro fica muito lindo também. Quem não tem o jatobá... Aqui eu tava usando o jatobá, gente, porque eu comprei muita tinta jatobá. Aí eu falei, vou terminar com o jatobá antes de começar com o castanho, né? O castanho claro fica muito bonito. E vamos que vamos. Vamos trabalhar bastantão, né? O canal já ficou muito tempo parado. Não pode não, gente. A dona Cristina não tá desanimada não, viu, gente? Vai pensando que eu tô desanimada. Ai, que ronça. A Cristina parou o canal. Acho que ela tá desanimada, hein? Oh, acho que a Cristina está desanimada. Ela parou o canal. Será que ela tá vendendo as bonequinhas dela? Acho que ela desanimou. Não, né, 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 né. A dona Cristina desanima com nada, viu? Referente ao meu trabalho, gente? Não. Pelo contrário, eu tô muito animada, gente. Vocês não têm ideia. Pelo contrário. Nossa, meu trabalho me anima a cada dia mais. Eu não tô desanimada, não. Era cansaço mesmo, né? E eu fiquei doente mesmo, né? Eu não tava muito boa, não, esses tempos. Não estava bem mesmo. Eu fiquei ruim. Não sei se é queda de pressão. Eu tô acostumada com a pressão mais alta, né? De repente, a pressão baixa demais. E é muita correria com o meu trabalho. Muita, mas muita pronta entrega. Pra terminar. Ah, então... Eu vou deixar um pouquinho o canal de lado. Descansar um pouquinho. Depois eu volto. Mas desânimo? Na, na, ni, na, não. Viu? Na, na, ni, na, não. Estou aí devorta. Tô de volta. Pra alegria de uns e tristeza de outras pessoas. É, porque tem quem gosta de mim, tem quem detesta eu, né? Não tem problema, não. A gente não agrada a todos, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Vamos colocar um pouquinho de... Eu ia falar, já tô, bate, castanho claro aqui, ó. Tá friozinho. Aqui. Embaixo do cabelinho, tá mostrando, está. Uma boneca de trancinha. Tem as bandeirinhas. A bandeirinha dela aqui, ó. Passei no resto do rosto. Você que tá começando agora, minhas bonequinhas são simples de pintar. Você vai pintar rapidinho. Tem muita gente que entrou em contato. Falou, Cris, eu tô começando a assistir seus vídeos. Tô assistindo, estou aprendendo a pintar com você. Então, fica aqui comigo que você vai aprender. Ele vai vender muitas bonecas, viu? Que minhas bonecas são, sim, muito vendáveis. Senão, gente, eu não estaria trabalhando tanto como estou. E como estou. Logo, eu venho mostrar as que eu estou fazendo de crochê pra uma cliente só. Com vestidos e saias de crochê pra uma cliente. Agora, eu vou pegar a tinta rosê pra fazer a bochechinha dela. E essa bonequinha aí, gente, ela vai... Ai, eu preciso comprar uns pincéis novos, gente. Meus pincéis, é tão pouquinho pincel que eu tenho. Parece que eu tenho muito pincel, né? Não tem, não. Ó, vou usar o rosê agora. Como é uma caipira... Vou fazer a bochecha dela um pouquinho mais rosadinha. Eu lembro que quando eu amava, gente, sempre amei o tempo de festa junina, né? E quando tinha as quadrilhas na escola, porque antigamente a escola fazia, né? As danças caipiras, fazia festa caipira. Hoje em dia, a prefeitura daqui não deixa mais. Ó, gente, pera só um pouquinho. Pronto, gente, é que passa esses carros com som, né? E aí tem direitos autorais, música e tudo mais, aí tem que parar. E fora o barulho, né? Então, eu estava falando que quando eu estudava, eu amava participar da festa junina, né? E aí minha mãe fazia maquiagem em mim, fazia minhas bochechinhas bem rosadas pra mim dançar quadrilha. Aí ela fazia bem vermelhinha minhas bochechas, né? Pegava o batom mesmo, né? Passava um... Não era nem... Ah, nem sei como é que chama, a gente não usa maquiagem, né? Eu só uso lápis nos olhos e um batonzinho só. Passava o blush, sei lá, o rouge. Na época era a rouge, né? Que a gente chamava. Passava aquela coisa no rosto aqui, passava um batonzinho assim no rosto pra ficar bem vermelho. E fazia umas pintinhas assim no rosto, né? Ia dançar quadrilha. Era tão gostoso, gente. Nossa, como eu gostava. Eu amo esse tempo de festa junina, né? Só que eu mesma, eu não participo mais, né? De festa junina porque eu não posso estar comendo mais essas comidas de festa junina, né? Estou cortando tudo isso, tá, gente? É uma coisa assim que eu estou é cortando, me reeducando a minha alimentação, tá? Então, eu preciso emagrecer, né? E eu estou fazendo essa reeducação. Então, eu evito, né, gente? Aí você vai precisar, apesar de que ficamos dois anos aí sem festinha junina, né? Final de semana a gente até pode comer uma coisa diferente, né? Mas eu prefiro evitar um pouco, né? Se bem que você vai nesses lugares onde tem festa junina, é tudo tão caro, né? Meu pai amado. Tem lugar aí que vende fogaça 18 reais. Eu, hein? Né? É muito caro, que isso. Mas, enfim, eu gosto, né? Desse tempo de festa junina, eu gosto mesmo. Nas escolas não tem mais, prefeitura proibiu. Era tão gostoso. Ó, estou usando aqui o palha. Que eu vou falando, né? Vou esquecendo da vida. Quem me conhece, gosta do meu canal, sabe que eu gosto de conversar. Quem está chegando agora, assiste meus vídeos, sabe. Que eu tenho muitos vídeos das antigas aí que eu converso, né? Eu andei mudando meu estilo de não conversar nos vídeos. Mas eu vou voltar a ser quem eu sou. Quem eu era. Minhas raízes de conversar, né? Porque é isto. A gente nunca pode mudar o nosso jeito de ser, né? Pra agradar ninguém. A gente tem que ser o que a gente é. Né? E muitas pessoas falam assim. Ah, você fala demais nos vídeos. Mas eu falo porque tem muita gente que precisa ouvir coisas boas. Eu não vou parar não, tá, gente? É carro do gás. Deixa o carro do gás passar. É a vida como ela é. É o canal da Cristina como ele é, tá? Com carro do gás, sem carro do gás. E vamos que vamos. Olha, pintando e não mostrando, né? Precisa gravar em três vídeos. Eu vou gravar. Quem tiver paciência vai assistir. Se alguém achar ruim o que eu estou falando, vai achar. E essa sou eu. Conversando, falando. E quem não gostar, não posso fazer nada, né? Porque eu me perdi muito, sabe, gente? Nos meus vídeos anteriores, eu fui... Ai, as pessoas não gostam que conversa faz um vídeo muito rápido, né? E eu fui deixando pra lá, né? Fui deixando pra lá a minha essência. Aí, hoje, eu conversando com uma pessoa, uma seguidora, uma pessoa que gosta bastante de mim, sabe? Não foi falando sobre isso pra mim, né? Então, é isso. Essa sou eu e esse é o meu canal. Então, bora conversar. Bora fazer o canal que eu sei fazer, né? O canal onde eu converso com vocês. Um canal que cresceu na época, né? Quando eu comecei, porque eu conversava. Porque eu mostrava, né? Da forma que eu sou, né? Então, é isso. Vamos que vamos. Vamos trabalhar. Fazia lives. E eu vou voltar a fazer minhas lives. Voltar o canal a ser como ele era. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, vou usar aqui o Ciena Natural pra pintar esses cabelinhos. Ela tem franja, tá? Eu pintei ela como uma franja. Como uma franja, não. Com uma franja, né? Então, aqui eu venho. Sim, eu passo o Ciena. Vocês viram como é simples pintar minhas bonequinhas? Nunca foi difícil e muita gente aprendeu. E muita gente está aprendendo e ganhando dinheiro. Isso que é importante, né? E vamos pintar outras cocitas más aqui no canal também. Gente, eu só vou passar o Ciena Natural aqui na franja dela. E eu já volto. Pronto, gente. Eu passei aqui o Ciena Natural. E agora, nós vamos vir com o branco, tá bom? Depois, nós vamos vir com o marrom. Então, bem simples aqui, gente, ó. Eu pego bem na pontinha do pincel, assim, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho só. Por um pouco mais pra cá. E eu venho puxando, assim, ó. O branco pra baixo, ó. Pego na pontinha e venho, ó. Ó, e venho dando essas puxadinhas, assim, ó. Deixando mais esbranquiçado aqui em cima, tá, ó. 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 Tô dando umas puxadinhas aqui no pano, tá? Porque eu não tive nem o trabalho de voltar limpando a minha tábua. No sentido de colocar mais cola, né? Porque eu pintei esses dias, então vai acabando a cola. Eu fui deixando e vou levando, né? Dá uma trabalheira, passa a cola, espera. Cola secar. Não tem muita paciência, correria. E junta tudo, né? Então... Tá bem, carro de som de novo. Ó. E venho pondo aqui a tinta, ó. Venho puxando, ó. Esse é o jeito que eu faço minhas pinturas, tá, gente? Cada pessoa tem um jeito de pintar. Esse é o meu jeito, tá? E lá vem mais carro de som. Ó. Passo isso. Ó. E aí Ok? Ok? Ó. Acho que não é carro de som não, deve ser o vizinho com o som ligado. Ai, gente, deixa eu pegar minha tinta mal, não vou ver onde tá. E eu já volto. E aqui eu ganhei uma caixinha do meu marido pra pôr tinta, e aí eu tô colocando lá dentro e guardo tudo na hora de procurar, não sei onde tá, né? Venho aqui, ó, pego a tinta marrom, ó, de cima pra baixo, de baixo pra cima agora, ó, eu venho colocando marrom, tá? Ó. Depois eu dou mais uma puxadinha nesse branco. Ó, vê se a minha mão não tá na frente. Bem facinho, gente, pra quem tá começando agora, ó, uma pintura simples, tá? Sem muita coisa, fica uma pintura muito bonita e que vende muito bem, tá? Pode pintar sem medo de ser feliz. Eu não estaria aqui, né, com o canal no YouTube, e também não estaria investindo em material, dando murro em ponta de faca há tantos anos, sendo tão boa, burra, né, vamos dizer assim, tão boba, se minhas bonecas não vendessem, né, gente? Se minhas apostilas não vendessem, né? Vocês acham que eu estaria mesmo gastando dinheiro à toa? Vocês acham que eu seria tão idiota, né, gente, de tá fazendo algo que não vende? Jura mesmo? Vocês pensam isso? Né, porque tem gente que fala, ah, as bonecas da Cristina não vendem, né? Não pinta mais não, né? Vocês acham mesmo que eu estaria investindo dinheiro em bonecas que não vendem, em coisas que não vendem? Vocês acham que eu estaria gastando dinheiro com isso, gente? Sou tão tonta assim. Estaria dando murro em ponta de faca, gente? Ah, me poupe, né? Não sou boba não, gente. Eita! Eu estaria indo pra outro lado, né? Estaria trabalhando com outra coisa, então se minhas bonecas não vendessem nada, Poxa! Já teria parado de pintar faz tempo, mas não é o caso, viu? Se eu estou aqui é porque elas vendem, vendem muito! Muito bem, obrigada! Graças a Deus! E aí, eu venho aqui assim, ó, jogando novamente assim por cima. Tem coisa mais facinho que isso? Olha aí. Vendo? Dá uma limpadinha no pincel. E puxa de leve, ó. Esse branquinho aqui pra baixo, ó. Ó. E pronto. Tá? Não deixa marcado aqui em cima, assim, ó. Prontinho. Dá uma esparramadinha, assim, ó. Prontinho. Agora, eu vou dar continuação aqui nas tranças, pra que a gente possa estar pintando o rosto dela, né? Então, vamos lá. Vamos lá pintar a trança. Vou passar a tinta nas duas trancinhas dela. Vou passar em uma trança só, tá bom? Vou pintar uma trança só com vocês. Depois eu pinto a outra sozinha, porque é a mesma coisa, tá? Vou terminar de passar o siena aqui na trança, eu já volto. Prontinho, gente. Eu passei o siena natural, coloquei aqui embaixo, ó. Tá? Dei uma puxadinha, assim, na tinta. Agora, eu venho trabalhando aqui com o branco, tá? Ó. Pego na pontinha do pincel aqui o branco. Acho que eu botei muita tinta. Deixa eu tirar um pouco, ó. Bem aqui, ó. Eu pego bem na pontinha, assim, de cima da trança, ó. Ó. E eu venho trazendo ela aqui de ladinha, assim, ó. Pro meio, tá? Ó. De um lado. E do outro lado, assim, ó. Deitadinha, tá? Ó. Ó. De um lado. Deitadinha. E do outro ladinho, ó. Ó. Do outro lado, deitadinha, tá? Mesma coisa aqui, ó. Faço assim, ó. Errei o lado, tá, gente? Era pro lado de cá, ó. Pro lado de cá, pra baixo. Ai, Cristina. Não tem problema, não. A gente conserta, ó. Ó. Tem problema. Aqui, mesma coisa, ó. Eita, eu botei muita tinta, ó. Vem pro lado de cá. Vai cortando a trança, tá, gente? Ó, fazendo isso aqui, ó. Vai cortando a trança, ó. Esse é o jeito que eu trabalho, tá? Se você pinta a trança diferente aí, faça do seu jeito. Tá bom? Esse é o meu jeito. De pintar. Cada um tem o seu. Não existe um jeito certo de pintar, não, tá? O jeito certo é o jeito que você pinta. Tá? Ninguém é razão. Ninguém tem razão. Ninguém é o dono da razão. Tá bom, gente? Ninguém é dono de razão nenhuma de pintura, tá? Cada uma pessoa sabe de si. Cada um sabe um jeito seu de pintar. Não existe o jeito. Ai, aquele jeito é o certo, não. Tá? Cada pessoa tem o seu jeitinho de trabalhar, de pintar. Eu venho agora com o marrom aqui, ó. Bem na pontinha também. E aí, eu pego aqui do meinho, assim, ó. E eu venho aqui, ó. Ó, do meio pra dentro, ó. Tá? Ó, do meio pra dentro. Ó. Ok? Ó, daqui pra dentro, ó. Ó, daqui, ó. Ó, daqui, ó. Ó, daqui. Ó, daqui. Aqui, gente, é um jeito mais simples de pintar a trança, tá? Vocês podem também dividir, tem vários jeitos de fazer a trancinha. Esse é um jeito que fica bem bonitinho também. Aí, aqui, ó, nesse rabichinho dela aqui embaixo, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar os fiozinhos assim, ó, todinho aqui, deixa limpar aqui o pano. Vai pegar aqui na ponta do pincel, ó, vai vir aqui e colocar, ó, ó, e vai puxar, ó, e vai puxando, tá? Ó, coloca e puxa, ó. Tá? Ó, coloca a tinta e puxa. E aí, você vem daqui pra baixo, ó, ó, de baixo pra cima, ó, puxando o marrom. De leve, ó. Ó. Olha que simples que é pintar essas minhas bonequinhas, tá? Eu vou pintar o outro lado. Vou pintar o outro lado e eu já volto. Pronto, gente, eu pintei aqui as duas tranças, ó. Tá vendo? As duas trancinhas da minha menininha, minha caipirinha. E agora, eu já vou adiantar, gente, pintando o rostinho dela. Essas duas manchinhas, essas duas manchinhas, ó. Essas manchinhas que eu fiz no rostinho dela, eu peguei aqui... Um pincelzinho... Mais fininho, tá? Esse aqui não tem número, gente, mas ele, se não me engano, é o dois, tá? Eu vou pegar um punhadico do marrom. Aqui na tampinha mesmo, minha tampinha tá aqui, tá? Toda estrupiadinha. Vou só fazer aqui, ó, gente, ó. Só uma manchinha de nada aqui, ó. Tá? Depois que eu colocar essa bolinha aqui, ó. Eu dou uma esparramadinha pra não ficar muito marcado, tá? É só pra dar uma... Uma manchinha assim, né? Que é caipira, né? Faço aqui assim, ó, tiro o excesso pra não ficar muito... Lá vem, gente, quem tava faltando, que tava dormindo lá em cima do... Eu ia falar do telhado, em cima do armário. E ela vem, pera só um pouquinho. A Mabel. Pronto, gente, eu fui tentando fazer a Mabel dormir. Ela pulou de lá de cima do guarda-roupa, né? Aí, eu tô tentando aqui, gente. Eu pintei as manchas do rosto aqui, tudo ao contrário. Não tem problema, não. Era uma bolinha em cima, outra embaixo. Fiz tudo ao contrário. Eita, que onde é que eu tô com a cabeça hoje, né? Não tem problema, não. A gente pinta do outro lado também. É que eu faço uma aqui e duas embaixo, né? Não tem nada, não. Agora a Mabel vai tomar banho, que vai fazer um barulho. Não tem problema, não. Olha a sombra dela aqui, gente, ó. Ela veio sentar aqui comigo, na caminha dela. Quem não conhece a Mabel, ela é a mascotinha aqui do meu canal, minha gatinha. Vários vídeos meus, tem a Mabelzinha que aparece aí. Então, quem quiser conhecer a Mabel, vai aí nos meus vídeos. Vamos dar uma olhadinha aí, gente. Tô procurando meu pincel, esse aqui é o zero. Ele é bem petitinhoquinho, ó. Tá? A ponta dele, bem pequena mesmo. Ó, tá vendo? Eu faço só um pontinho aqui, e aí faço as duas bolinhas embaixo. Fiz ao contrário, não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Vou pegar aqui a tinta branca. Vou umedecer um pouquinho a cerda desse pincel, pra ficar molinha. E aí, eu venho aqui, gente, ó. Ele está mostrando. A área do rosto, gente. Mesmo que seja mais fácil, simples de pintar esse rosto. Das minhas bonequinhas. Ele tem que tomar um certo cuidado, tá? Pra não ficar uma boneca com o olho mais comprido que o outro, né? Torto. Fazer um contorno bonito, com um pincelzinho fininho, né? Porque senão fica tudo muito desproporcional, né? Aqui, ó, vocês podem ver que esse olho está maior que esse, né? Então, conforme eu vou pintando... Por isso que eu passo a tinta todinha em cima, tá? Porque conforme eu vou pintando, eu vou consertando o olho da boneca aqui. Então, eu vejo mais ou menos a altura que eu pintei esse aqui, e eu venho fazendo esse daqui, tá bom? Pra que fique na mesma altura. Essa é uma boneca que ela tem um pouco mais de detalhe, né, gente? Demora um pouco mais pra pintar. Aí, ó, diminui um pouco o olhar dela, né? A outra boneca que eu pintei a cor do olho em castanho, né? Então, essa aqui eu já vou pintá-la com uma cor azul. Mais uma vez, eu tô perdida aqui na minha caixinha. A caixinha, ela facilita a vida da gente guardar as tintas, né, gente? Mas eu sou daquelas que gosto de uma bagunça mesmo, no meio aqui. Com as tintas todas em cima da mesa, na hora de pegar, facilita tanto a minha vida. Porque depois, na hora de achar as tintas dentro da caixinha, eu não consigo, gente. Eu sou aquela artesã bagunceira, sabe? Baguncerona mesmo, ó. Estou usando o azul, eu usei o branco, né? Agora eu vou usar o azul turquesa, tá? O azul turquesa, e eu venho aqui dando uma mescladinha junto ao branco. Essa boneca, ela tá com um olhar apaixonado, né? Tá com uma carinha assim de que ela tá apaixonadinha, ó. Dou uma puxadinha assim, ó. Pra cima do branco, ó. Coloco o azul aqui, ó. Uma limpadinha no pincelo. E vai pintando as bonequinhas, gente, sem desespero. Vai pintando devagarzinho, viu? Não pinta assim, achando que o mundo vai acabar, não. Porque não vai, tá? Pinta devagar, no seu tempo. Ai, mas eu queria pintar rápido. Eu queria pintar 10, 15, 20. Bom, eu vou usar agora o rosê. É, eu queria pintar 10, 15, 20, 30 boneca por dia. É impossível, né? Porque a gente não é uma máquina de pintar bonecas. Nós não somos uma maquininha de pintar. Então, se a sua cliente pensa que você é uma máquina, chega pra você e fala assim, ai, mas paga hoje, já que é a boneca pronta amanhã. Então, você já avisa, fala, olha, eu não sou máquina, tá? Pra sair pintando muito rápido assim, não. Porque leva tempo. Vou usar o rústico. Porque, às vezes, as clientes vêm e querem baixar o preço do nosso trabalho, né? Então, eu, muitas vezes, vêm clientes perguntando, querendo baixar o preço dos meus trabalhos, né? Aí, eu falo pra elas, vão lá no meu canal, assiste meus vídeos, né? E aí, você vai ver quanto tempo que eu demoro pra pintar uma bonequinha, aí você vai ver, né? Se eu vou baixar o preço ou não. Porque eu não baixo, não, viu, gente? Não abaixo o preço, não. Independente da quantia, é esse o preço que eu cobro, tá? É tanto. Quer saber o preço das minhas bonequinhas? Me adiciona no WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que vocês vão saber o preço. Mesmo por curiosidade, tá? Quem tem curiosidade em saber os preços, vamos lá. O que eu falo lá no meu WhatsApp, tá bom? Agora, eu não baixo o preço, não, tá? Vejo muita gente vendendo a precinho bem baratinho. Tanto trabalho pra fazer, gente. Me vende a 13, 15 reais uma boneca dessa, não, né? Sua cliente vai vender o triplo que você está cobrando, viu? Sua cliente vai vender aí triplicado. Vai ganhar mais que você, tá? Ela vai ganhar muito mais que você em cima. É o que acontecia comigo quando eu tô pegando meu pincel filete aqui, tá, gente? Quando eu vendia bem baratinho, né? Aí, eu tinha clientes que vendia triplicado. Eu falei, puxa vida, eu que tenho todo o trabalho de fazer, agora eu contorno. Eu que tenho todo o trabalho de fazer, não tô ganhando nada, e as clientes ganhando triplo em cima, né? Ó, vou fazer só um olhinho aqui com vocês, tá? Porque demora muito pra fazer este olho. Ó. Vocês podem ajudar com o dedinho também, tá? Aí, eu aprendi a me valorizar, né? Valorizar o meu trabalho, né, gente? Valorizem o trabalho de vocês também, viu? Ó. Aí, faz os cílios, né? Dá umas puxadinhas aqui, ó. Tá mostrando? Está mostrando, sim. Meu dedo tá coçando, gente, pra mim gravar outro vídeo. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Já deu 56 minutos, tá? Então, eu vou gravar a parte 2 agora. Vou gravar tudo num vídeo só, porque eu sei que vocês não assistem. E vou conversando, sim, gente. Se vocês tiverem paciência, vocês vão assistir. Se não tiver, não posso fazer nada, né? Meu canal é assim, com conversas desde que eu comecei. e eu, como vocês vão, eu vou fazer nada. E eu vou deixar. E esse vídeo, eu vou fazer nada. E eu vou gravar, né? E aí, eu vou gravar. 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 Nem respiro Fazer contorno eu nem respiro, gente Eita, não dá, né? Eu faço com pincelzinho filete Que eu comprei na lojinha Daiso Aquela loja lá de japonês Que tem shopping Que as manicure usam pra fazer Unha Unha decorativa, né? É esse que eu uso Então, ó Eu pintei aqui o cabelo Pintei a pele, o cabelo E vou parar por aqui Depois eu venho pintando o chapéu As bandeirolas E assim vai ser, tá bom, gente? Por quê? Assim eu pinto devagarzinho A gente vai batendo um papinho Ok, minha gente? Então, eu vou parando por aqui Com essa caipira E no próximo vídeo Eu trago ela aqui Vamos pintar o chapéuzinho dela E as bandeirinhas, tá bom, gente? Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau